Oi, oi gente! Como é que vocês estão? Gente do céu, quanto tempo que eu não começo um vídeo assim com essa cabeleira toda, com essa raiz natural, esse cabelo natural. E gente, o vídeo de hoje é do meu oitavo mês de transição capilar e eu vou mostrar pra vocês como que tá o crescimento do meu cabelo. Pra quem não tá acostumado a ver esse tipo de vídeo aqui no canal e não sabe, eu estou em transição capilar. E assim, gente, todo mês eu faço esse vídeo pra mostrar o crescimento do cabelo e a gente comparar, né, ver quanto que cresceu, como é que tá o crescimento e tudo mais. Então nesse vídeo não vai ser diferente, eu vou mostrar tudo pra vocês. E gente, nossa, eu tô até assustada aqui porque faz tempo que eu não vejo meu cabelo assim, eu sempre lavo o cabelo e já faço algum penteado ou prendo ele. Eu tô assim, gente do céu, tô olhando aqui no espelho, gente, porque eu não consigo ver no celular, porque eu tô gravando com a câmera traseira, né, então eu tô me olhando no espelho. Então é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo, já vão deixando o like se já gostaram. E se inscrevendo aqui embaixo no canal, se não for inscrito, pra gente chegar à meta de 50k, gente. E também me seguem no meu Instagram, que é isso que tá aparecendo aí na tela pra vocês, tá bom? Então é isso, sem mais blá 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 e bora pro vídeo. Gente, eu lavei meu cabelo, né, ele tá aqui molhado. Tá já secando um pouco porque meu cabelo seca muito rápido, gente, muito, muito rápido mesmo. Vou espirrar um pouquinho aqui de água, né, gente. E eu vou tá passando um creminho pra gente definir aqui os meus cachinhos e ver como é que tá o crescimento. Eu vou ver como é que tá o crescimento aqui da frente, dos lados e atrás. Eu sempre mostro atrás, mas essa vez eu vou mostrar de tudo. Quem me acompanha sabe que eu não costumo finalizar o meu cabelo, porque as minhas pontas são muito lisas. A progressiva que eu usava era, tipo, muito boa, então não dá pra formar nenhuma ondinha ou cachinho na parte que tem progressiva. Por isso eu não faço finalizações. Eu já fiz várias, já tentei fazer, né, só que não dá muito certo. Então por isso eu não finalizo o meu cabelo. Eu normalmente no dia a dia ou faço texturização, que eu amo, tô sempre fazendo texturização pra ficar com o cabelo cacheadinho, né. Ou eu tô de trança, que eu tô... Sério, gente, eu sempre uso trança. Quando eu não tô de texturização, eu tô de trança. Porque é um penteado lindo e, tipo, não vai ficar com a minha raiz alta, né, vai disfarçar e vai ficar muito bonito. Então eu tô, tipo, no meu dia a dia eu uso muito trança mesmo. E quando eu tô com muita brisa de fazer qualquer coisa, texturização ou trança, aí eu só fico com o cabelo preso mesmo, também não fica feio não, gente. Mas enfim, gente. Hoje eu vou usar esse creme aqui que eu nunca usei. A minha mãe achou na perfumaria e ela quis comprar. Que é um ativador de cachos profissional, como diz aqui, né. Ele é da marca Feluce Cosméticos. Eu nunca tinha visto essa marca, mas diz que é profissional, então deve ser bom, né. E é pra transição capilar, tá, gente, olha. E aqui diz que ele auxilia na hidratação e nutrição e tem filtro solar. Sem manteiga de carité, óleo de coco e semililino. Semililino. Semililino, gente. Não sei o que que é isso. Mas tá. Então, ó, eu vou pegar um pouquinho aqui desse creme e já vou passar no meu cabelo todo, só pra gente conseguir... Pra gente não, né. Pra mim conseguir mexer melhor. Separar é tudo. Vamos ver se é bom, né, gente. Ai, que gostoso. Ele é bem consistente. Ele não é muito líquido, não. E eu gosto disso, é bom. Passei, gente, creme no meu cabelo um pouquinho, né. E agora eu vou dividir essa parte aqui da frente pra gente ver se ela define bem, ó. Gente, eu tô chocada. Olha isso daqui. Gente, olha o tamanho do meu cabelo, ó. Gente, eu vou passar um pouquinho de creme. Eu vou fazer dedo liso pra ver como é que define o meu cabelo. Pra gente conseguir ver como é que é a textura do meu cabelo. Que eu nem sei até hoje. Eu não sei exatamente qual é a textura do meu cabelo. Vamos ver se a gente consegue descobrir hoje. Olha isso, gente. Gente, olha que coisa mais fofinha. Ai, gente, tô apaixonada. Gente, que fofo. Que fofo, que fofo, gente. Já dá pra eu fazer uma franja aqui. Se eu quiser, ó. Se eu corto aqui, vira uma franja. Só que eu acho que eu não tenho coragem de fazer isso, gente. Ai, que lindo. Olha o tamanho. Gente. Ó, o cachinho chega até aqui, vai, mais ou menos. Misericórdia. Olha isso, gente. Olha como é que tá grande. O cachinho chega até aqui, né, ó. Daí, ó, vou pegar aqui, ó. E vou esticar. Aí começa daqui, né. Ó, vou medir, ó. Desde o dedão aqui. Com a mão fechada. E aí, deixa eu ver mais uns... Gente, meu cabelo já tá com oito dedos de raiz. Oito dedos. Sabe o que que é isso? Oito dedos. Oito meses. Oito dedos. Gente do céu. Gente, eu separei aqui o meu cabelo aqui na metade. Daí a gente já consegue ver aqui do lado e atrás também. Passei já creme, penteei. E, gente, olha como é que tá aqui dos lados. Tá assim, ó. Tá bem grande, gente. Gente, olha isso daqui. Olha esse molhinho, gente. Eu tô achando que o meu cabelo vai ser um 3B. Eu acho, gente. Não tenho certeza. Coloquem aqui nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que meu cabelo vai ser... Qual textura, gente? Eu acho que vai ser um 3B. Eu acho. Ó, gente, essa parte aqui já tá bem grande, ó. Vou medir aqui também com os dedos, né. Aí eu vou esticar e medir. Ó, 5 dedos desde a raiz aqui, ó. 5 dedos. E aqui dá mais uns 3. Quase 4. Não, uns 3 dedos. Então tá 8 dedos mesmo. Aqui, né. Aqui na frente e aqui do lado tá 8 dedos. Vou medir desse lado também pra ver como é que tá. 5 dedos. Aí aqui dá mais uns 3. 8 dedos. É, pelo visto, meu cabelo tá tudo 8 dedos, né. Não sei como é que tá atrás. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente. Assim que tá atrás... Eu só passei creme, penteei. Não fiz dedo liso. Não fiz nada. Pra gente ver direitinho como é que é a textura do meu cabelo. Eu não sei quantos dedos que tá. Mas deve tá a mesma coisa, olha. Eu não sei quantos dedos que tá. Gente, eu acabei de ver a filmagem que eu acabei de mostrar pra vocês aí no vídeo. E, sério, eu tô chocada com o crescimento do meu cabelo. Eu não imaginaria que ele ia crescer tão rápido assim. Eu jurava que a minha transição ia demorar muito, 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 muito. Mas também eu já tô com 8 meses, né, de transição. Nem parece. Parece que eu decidi entrar na transição ontem. Realmente, gente. Eu comecei a transição logo no comecinho da quarentena. Ou seja, eu tô passando a minha transição todinha na quarentena. Então, isso realmente tá ajudando bastante. Porque como eu não saio muito de casa, é mais fácil, né. Eu não preciso estar fazendo coisa no cabelo sempre. Mas, mesmo assim, eu faço porque eu tô sempre gravando vídeo. Mas eu fico muito orgulhosa de mim mesma. Por eu tá conseguindo passar por essa transição capilar. Porque quem já passou ou tá passando sabe como é difícil. E, tipo, querendo ou não, o cabelo, ele mexe com a sua autoestima, né. Se o nosso cabelo tá feio, a nossa autoestima vai lá pra baixo. Então, a transição capilar mexe muito com a autoestima da pessoa. Mas eu tô conseguindo passar pela transição. Até hoje eu não desisti. E eu não quero desistir, gente. Porque eu entrei na transição com um foco, com um objetivo. De conhecer os meus cachos, né. Ver os meus cachos. Porque eu realmente não conheço os meus cachos. Quem não viu aí a história que eu contei pra vocês. Eu aliso meus cachos desde os 4 anos de idade. Então, eu não tenho lembranças dos meus cachos, né. Eu nunca cuidei dos meus cachos. Pra mim, meu cabelo sempre foi liso. Porque desde os 4 anos de idade eu aliso meu cabelo. Não é mentira, gente. A minha mãe é cabeleira. Então, sempre foi muito mais fácil pra mim. Então, eu entrei na transição com o objetivo de conhecer os meus cachos, né. E eu quero ir até o final. E eu sei que muitas meninas me acompanham, né. Aqui no canal. Que também estão passando pela transição capilar. E que eu incentivei muitas meninas a começar a transição capilar também. Eu vejo as mensagens que vocês me mandam. Tanto aqui no YouTube, né. Nos comentários. Como lá no direct do Instagram. Eu tô sempre respondendo todo mundo. E eu amo ver as histórias de vocês. Muita gente me fala que eu incentivei ela a começar a transição. E eu nunca imaginaria que eu seria capaz de incentivar alguém a fazer uma coisa tão importante assim. E tão valiosa. Então, eu fico muito feliz de ver que eu tô conseguindo construir isso. E também de ver o apoio que vocês me dão pra continuar a transição. Me deixa tão feliz, gente. Eu acho que sem vocês, eu talvez nem estaria na transição capilar. Porque vocês me apoiaram muito. Vocês me apoiam muito, né. Então, muito obrigada a todos. E eu amo muito vocês. E se você tá na transição, eu quero dizer pra você não desistir. Porque eu sei que é um processo difícil. Eu tô passando por esse processo. Mas é só uma fase e você vai conseguir chegar até o final. A gente tá junta nessa, tá bom. Então, a gente vai conseguir chegar até o final. Dessa transição capilar. E ter nossos caixinhos de volta. Que é o que eu mais quero. E eu sei que vocês também querem. E comentem aqui embaixo com quantos meses que vocês estão de transição capilar. Ou se você já fez o BC, comenta tudo aqui embaixo. Que eu vou estar vendo os comentários todinhos de vocês. Tá bom, gente? Bom, então foi isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like se vocês gostaram, tá bom. E se inscrevam aqui embaixo se vocês ainda não forem inscritos. Me sigam nas minhas redes sociais. Principalmente no meu Instagram. Que é esse que tá aparecendo aí pela tela, tá bom. Um super beijo. E até a próxima. E até a próxima.